Epa! O que que você tá fazendo? Eu tô indo no meu celular, hein? Oxi! Ô, gente, não posso ver as notícias aqui, ó. Agora você veio e me atrapalhou, que agora não quer pegar mais, ó. Ó, olha. Como que eu faço aqui? Aí, ó. Olha aí, gente. Bom dia. O que que você anda fazendo uma hora dessa aqui na esquina, assim? Trazindo no meu celular? Eu tô filmando a natureza. Oxi! Olha lá, eu tô debaixo de pé de pau, que nem tem uma mineirinha que fala, e eu vendo a mãe e não quer conectar. Mas parece que o celular não presta? Não presta, então, mas jogou no chão. Oxi! Ai, eu tô aqui dizendo aqui, ó. Eu não mato. Não presta, não presta no chão. Mas também, ó, eu vou contar uma coisa pra vocês, gente. O 147 dele tá disposto à venda. Ele disse que não vai vender, mas já tem que vender. Tá faltando a bateria, ele nunca botou essa bateria. O celular tá ali jogado no chão, que ele jogou, eu disse que dois que pereja pra fazer menos uma ligação, não faz. O que a gente faz com uma pessoa dessa? Tá sem bateria também. Oxi, 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 oxi. Mãe, sem bateria não. Daí falta carga. Ó, não tá carregado, não tem crédito pra mim fazer uma ligação. Aí fica com o celular pra cima, só olhando, olhando as coisas, sem saber nem fazer uma ligação. Aí joga no chão. Eu gosto de olhar o Instagram. O Instagram? O Instagram. Tem coisa no Instagram que a gente... Mas pega, que se eu jogar. Pegue, manda ajeitar. Vou pegar, porque... Mãe, a gente vai do meu celular. Oxi, oxi. Tá sem crédito? Né? É. Mas hoje... Parece que não tá nem tendo... Oxi, oxi, oxi. Nem liga, ele tá pelejando. Ô, meu Deus do céu, ô, meu irmão. O que que eu tenho que fazer? Local. Ah, acertei aqui, ó. Local, ó. O bichinho pega. Olha lá as fotos. As fotinhas que eu tenho na... Ah, é. Não, ó, gente, olha. Se você tá precisando... Se você estiver precisando... De um 147 sem bateria... E um celular sem recarga... Procure Mineirinha. Só quem tem é ele. Não tá vendo, gente. Mãinha que tá falando essas coisas. Ela tá querendo vender todas as minhas coisas. E eu não aceito isso. Não aceito isso. Ah, meu Deus do céu. Como é que pode uma coisa dessa? Aí ele disse que não quer vender. Mas tem que vender. Por isso que a pai não tem razão. De botar a venda. Não. Ele tem razão. E o pessoal procura. O rapaz, ontem, chegou aqui, ontem, de novo. Disse aí. Queria que a senhora fosse comigo lá, no Mineirinho. Eu queria ver o carro dele, o 147. Eu digo, não. Eu não vou lá hoje, não. Porque hoje aqui eu tô ocupada. E ele deu uma saidinha, que eu resolviu umas coisas. Mas amanhã pode vir que a gente vai lá. Vai lá que ele vai mostrar o 147 dele e vai ter que vender. Não usa. Mas que hora que ele vai? Ele vai agora, às 10h30. 10h30? Hum. 10h30, daqui uma hora então. Ah, não tô lá, cara. Não tô, não. Não tá? Não tá? Você vai ficar com vergonha, porque você tá vendendo as coisas que não é sua. Não tá? Não, não. Você vai. Não vou vender nada. Porque esse mês, amanhã depois eu já recebo. Primeira coisa que eu vou fazer, receber, vou lá na aposentadoria lá, receber minha aposentadoria. Primeira coisa que eu vou fazer, já vou parar, passar numa casa que vende bateria, vou comprar bateria pro celular e pro carro também. Já tudo. Já vou comprar pra resolver o problema disso tudo. Dos dois. É, dos dois. Eu espero que resolva, porque se não resolver, quem vai resolver sou eu. Não. Eu vou botar a venda, mas quem vai vender sou eu agora. Não, não pode vender meu carrinho de estimação, não. Eu vou arrancar, nossa, sem falar que ele vai vender, eu vou arrancar os quatro pneus dele. Vou arrancar os quatro pneus. Não tem jeito, não. Oxê, pega os pneus arrancados. Não, pra ninguém ir lá e comprar meu carrinho. É, já. Aí a vizinha disse que ia pegar você e ia quebrar na peia. Ela falou mesmo, mas eu tava com... É que eu queria... Ela pensou... Ele tá vendendo 147D, se você quiser comprar, pode chegar lá e comprar. Você tá vendendo o seu carro? Tô nada. Ela que tá pondo na rede social. Ela que tá pondo quando você vendeu. Os outros tão procurando eu pra vender. Ela põe nas redes sociais. É que nós grava, né? Aí... Nós tá gravando. Aí ela disse que ia vender, agora vai vender. Aí ela põe nas redes sociais. Nossa, tão bonitinho o carro dele, né? E aí o povão tá querendo comprar. Tá querendo comprar? Tá querendo comprar. Mas isso aqui não tá à venda. Tá à venda por conta dela. Não, mas isso aqui é... Vixe, agora que 10h30 vai um cara lá fazer ele. Meu Deus! E o O, pra capoeira. Some de lá, velho. Não, não vou ficar lá, não. Não, não vou ficar lá, não. Não, não vou vender pasta nenhuma. É isso mesmo. É isso mesmo que eu vou falar. Aí gostei. Gostou? Gostei. Da ideia que ela me deu, tá vendo? Não é assim não. Olha, como que é? Que eu vou pegar as coisas e vender? Não. Não é desse jeito não. Então eu vou chegar aqui, eu vou vender a bota de pain. E dá pra mim faturar uma nossa. Ô, vamos dizer baratinho. Uma merrequinha aí que os caras me dão aí, ó. Vai ser... Ah, não tem documento. Não vou botar. Leva. Pode levar. Dá uma merrequinha. Aí tem bateria. Aí anda. Aí não foi botada à venda. Mas o seu foi. O seu tá lá no YouTube. Não, mas é que puseram. Fizeram a armação comigo. E a mulher ainda chegou a vizinha aí. Tá vendo a vizinha disso pra... Que quer comprar? Coitado. Não, mas não pode não. De xeitrinho. Eu fiquei triste agora. Que é perreado. Perreado. É, que é perreado. Porque não pode ser assim não. Ah. Não tá. Aí o povo passando assim e já querendo aí, ó. É, já. Já... Cerece pra ela também. Não sei se ela quer comprar o meu filho de 147. Hum. Aí, ó. Aí. É isso daí. Põe um pé. Não, não. Quer vender esse cachorro aí? Não. Quer vender ou eu compro? Vender ou não. Cinco e cinco e cinco e eu dou dele, agora. Vem aqui. Cinco e cinco. Cinco e cinco. Não quer vender díquilo aí? Não quer vender. Aí, o que é com o pé é o seu carro. Não. Meu carro não entra à venda, não. Marinha. De jeito nenhum. Ah, é o que o pessoal tem que fazer nesse vídeo de hoje. Hoje, eles têm que se inscrever, dar um live, né? Compartilhar com os amigos. Compartilhar, né? É. 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 Pode compartilhar que a gente mais, as coisas que mais nós gostamos é isso daí. Compartilhar. Ah, e aqui o celular dele ali, ó, gente, ó. Ali, ó. Ah, mas, gente, o celular não funciona, parece? Não funciona, porque ela falou que não funciona e não tá funcionando mesmo. Depois que ela falou, parou de funcionar. Agora eu tenho que levar ele no mecânico, pra ver o que o mecânico vai achar nele. E não tá funcionando, não. Tá faltando peça aqui. Então, eu tenho que ir lá. Ver. Que, olha, só tá com um pouquinho de carga só. Nossa, eu precisava. Pois é. Então. Então, bom dia pra todos, né? Uma boa, né? É uma boa, hoje é? Quarta. Quarta-feira. Uma boa quarta-feira pra todo mundo. Um bom dia do Mineirinho. E o paiinho do Brasil. O paiinho do Brasil, que tá viajando. Tá viajando. Tá viajando. Amanhã ele chega, né? Chega. Amanhã é quinta-feira, amanhã ele tá no ar. Amanhã ele tá no ar. E tá doido pra ver você. Ah, é? É. Então, amanhã eu... Tá doido pra viver. Se Deus quiser. E o senhor falou que ia xingar ele, ele disse, é pegar Mineirinho. Que ele pode estar ele aqui debaixo do pé de limão, de cabeça pra baixo, os pés pra cima. Vixe, então eu nem venho aqui, mãe, não. Mas, o que tá acontecendo isso aí? Meu Deus do céu. Pois é, ainda tem mais aqui, ó. Ainda vem uma pessoa aqui, fazer uma visita aqui, ó. A Leninha Juju aqui, sempre na... Ela tá sempre junto comigo, né? Sempre junto. Ai, menina. É, sempre juntinho aqui, ó. Ai, ó. Ai, ó. Ai, minha delícia. Que coisa linda aqui, ó. Que vergonha. Ela lavou ela junto. Desse jeito mesmo. É onde eu vou, ela vai.